Mano, sonho, cada um de nós temos um, tá ligado? E só depende de cada um de nós pra conseguir conquistar aquele sonho que temos Independente do que as pessoas dizem, mano, você é capaz de levar e conquiste seu sonho, tá ligado? Desse jeito Todo mundo tem um sonho, pode apostar que tem Não deixe de acreditar que o progresso vem Me diz quem nunca sonhou, nem sei alguém na vida Fazer cinema, novela ou arrebentar nas corridas Ser doutor, engenheiro, modelo, apresentador, bombeiro, jornalista, piloto ou professor Não me importa qual seja o sonho que você tem Pra realizar só depende de você e de mais ninguém Sei que muitos vão dizer que você não é capaz É só dar o dedo pros pregos e mostrar como se faz Lutar e nunca desistir, acreditar em você Estourar champanhe no pódio pra todo mundo ver Olha só aquela menina descalço de pé no chão É a mesma que hoje faz teste pra jogar na seleção Patrícia Santos, exemplos dessa visão que eu faço Duvidaram do seu sonho, vai lá e faz um regaço Sou Manuka e meu sonho, eu consegui realizar Tatuado no braço, sou um rap gangsta Sou Manuka e meu sonho, eu consegui realizar Tatuado no braço, sou um rap gangsta Salve salve galera Aqui eu falei sem CMC diretamente do QDC Beats E hoje eu vou estar mostrando como eu fiz o beat do Manuka para os 90 segundos Chega mais Primeiro eu peguei um sample, é um sample de um piano e fiz dois trabalhos nele Duas sequências, a primeira sequência é essa E a segunda sequência do piano é essa aqui Também utilizei um loop de bateria aqui pra fazer a base da construção Esse aqui Peguei ele e fiz um complemento nele Fiz um disparo de sample em cima E trabalhei uma linha de 808 no baixo Pra complementar essa bateria Então o kit completo ele ficou mais ou menos assim Eu também trabalhei aqui um sintetizador no final Então o beat completo ele ficou mais ou menos assim É isso aí E aí Obrigado.